A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, louco! Quebra ele! Isso! Combinação! Combinação! Isso! Isso! Bate nele! Bate nele! Vai matar ele! Vai matar ele! Dud! Tem mais um pra você! Chega! Já chega! Quem é você? Já ganhou! Eu acabo com esse cara ou com outro ali? Não, não, não! A gente já tá indo! Não, não! Vocês não vão a lugar nenhum! Não tinham um negócio pra me propor em nome do Boera? Sim, eu tenho O objetivo principal é infiltrar-se às bandas do crime organizado Não, não! Não, não! Não, não! 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 Amém. DANDY A AMIZADE TEM UM PREÇO O que é? Eu trouxe seu jantar. Está com fome? Ah, que bom. Valeu. Eu vim me desculpar. O nosso pai não devia ter ficado contra você. Ah, relaxa, irmãzinha. Não tem problema. Quer dizer, você não tem que se desculpar por ele, tá? Tá tudo bem. Mas devia ter dito antes que fui eu quem vendeu as coisas da sua mãe. Me desculpe, irmãozinho. Eu sei que eu sou uma covarde. Olha, tá bom. Te perdoo, tá? Mas só com uma condição. Só se me dizer pra que é o dinheiro. Tá? Pra quê? Promete que não vai rir? Não, te juro que não. É que... eu queria o dinheiro para fazer uma lipoaspiração. Uma lipoaspiração? Pra que quer fazer isso? Ah, não dá pra ver? Não, pare, irmãzinha. Eu não quero que entre nessa onda de dietas, de afetaminas e muito menos de lipoaspiração, tá? Não sabe que as modelos ficam bem louquinhas? As modelos tomam afetaminas? É claro. Olha, você acha que elas são magras só porque elas metem o dedo na garganta pra poder vomitar? Não é só isso, não. Como é que essas modelos iam ficar esqueléticas o tempo todo, hein? Não é obra do Espírito Santo, tá? É porque se drogam e ficam bem louquinhas. Olha, Amaranta, o que você tem que fazer é bem fácil. É só fazer exercício e parar de comer. Tanto. Eu não como tanto. É justamente isso que você tem que mudar. Mudar seus hábitos de uma vez por todas. É preciso ter coragem. Como é que é? Para fazer o que fez, é preciso ter coragem. Olha, se meter entre dois homens que podiam matá-lo a socos... Quem sabe ele foi traído e tá querendo se matar. E qual é o suposto negócio que os chefes de vocês querem me propor? É, bom... A gente... A gente tá... Tá querendo... O negócio que... Que queremos propor... É... Será financiado por operações... Com recursos de procedência ilícita. E, obviamente, queremos limpar os ativos que estão em jogo. Tanto blá 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 pra dizer que se trata de lavagem de dinheiro. Mas, olha, não é qualquer dinheiro e também não é qualquer negócio. Nós queremos propiciar um ambiente que seja... Para que todos ganhem... E gerar um bom benefício econômico para... Para todos os envolvidos. Mas eu tenho dinheiro, querido. Olha... Olha ao seu redor. Como eu me encaixo nisso? Olha... Para... Entrar nessa... O que nós queremos propor é... Uma boa luta. Com os seus lutadores... Seus contatos... Convidando gente com um bom poder aquisitivo... E se for em um lugar grande... E por algum motivo não encher... Declaramos que vendemos muito mais e, óbvio... Apostamos pesado. Isso... Isso pelo lado legal. Tá? Mas se fizermos pela outra parte... Pela esquerda... Você entende? Podemos ganhar apostas bem mais interessantes. Eu gostei. É uma boa ideia. Você sabe vender, garoto. Mas me fala... Por que o Guera quer fazer negócios com esse gato? Porque da última vez que nos vimos há muitos anos... Perdeu até as cuecas em uma aposta comigo. Acho estranho que queira me ver de novo. Olha... Não... Se preocupe com isso. Deixa comigo. Com a gente. Né? Eu garanto... Que isso... Será a altura do empresário que você... Demoraram para entrar em contato... E demoraram para encontrar um bom negociador... Como você. Isso é um saúde. Saúde? Saúde. E saúde. Aqui. Já temos a data do casamento. É sério? Acha mesmo que eu vou vestir isso? Bem... Na verdade, eu achei que não se importava com o casamento. Né? É, e eu não me importo mesmo. Mas eu não quero que as pessoas pensem que eu perdi o bom gosto só porque me casei com você. Ai, já chega, chega. Não quero brigar com você. Olha... Eu... Entendo que... Que ainda seja brava comigo porque... Eu exagerei um pouco ao desconfiar de você. Mas... Já percebi que... Que a sua única relação... Com o tal... Joalheiro... São os negócios. Eu queria pedir desculpas. E também queria dizer... Que... Eu não concordei e me senti muito mal por seu pai não ter sido convidado para a ceia de Natal. Por isso mesmo... Eu me atrevi... Adiantar o casamento. O que acha? O que eu acho de quê? O que acha? Ai, tanto faz. A gente faz o teatrinho e já era. Mas fique sabendo... Que eu vou querer dois quartos... Dois... Para a lua de mel porque eu não vou dormir com você, tá? Porque não se esqueça que é puro negócio. Sim. Já que está esclarecendo isso, eu também quero esclarecer uma coisa. Fala. Quem disse que íamos dormir juntos? Hein? Por acaso eu disse? Dejanira? Tem certeza que deixou a chupeta no escritório? Não. 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 Duas bocas, dois olhares. E duas temperaturas diferentes. Uma me dá tranquilidade e o outro é um rio de paixão inesgotável. Fazia tempo que não me sentia tão viva. Olha, negro, a gente pensou, analisou e dessa vez eu posso dizer que é um negócio muito bom. Né, Dud? Claro que. Como? É uma situação em que todo mundo ganha. Ah. E por que o Chueco precisa usar palavras assim tão difíceis? Olha aqui, negro, o que o Chueco está tentando dizer é que é muito fácil. É um negócio excelente com pouquíssima probabilidade de risco. Além disso, com toda a infraestrutura que o gato tem, nós temos a possibilidade de resolver tudo que tem a ver com dinheiro no futuro. Então seriam cassinos, apostas... Por que insiste tanto nisso, Dandy? Imagina só isso. Todo o dinheiro que está espalhado por aí, todo, em uma só noite será lavado, secado e passado. E daí o negócio segue. Hã? Parece que vocês não me escutam. O Guera não quer saber nada de apostas. Oh, mas pra isso a gente tá aqui, pra convencer ele, né? Negro, lavamos o dinheiro com as entradas e com as vendas, pagamos os impostos, estamos limpos e, por outro lado, ganhamos um extra com as apostas. O que acha? Hã? Bom, suponhamos que vocês me convençam. O problema não sou eu. O Guera não vai querer. Olha, eu aposto... Esse rubi aqui. Que ele vai querer. Pensa aí, negro. Vamos beber, Dandy. É isso aí, Gracia, vai! Que maravilha! Vão gostosa! Ah, delícia! Ah, que coisa boa, vai! Vem, Liqui! O que que tá fazendo aqui? O que foi? Por acaso não posso me divertir? Não, não, não. Aqui, aqui, as mulheres não se divertem ou dançam ou vão embora. Ai, eu não sabia que esse negócio discriminava. Então o que faz aqui? Olha aqui, querida. O negro não tá feliz com você desde que perdeu o dinheiro dele. É melhor ir embora. Eu não tenho medo do negro. Ah, não? Não. Vamos lá ver. Hã? Na verdade, eu vim procurar você. Quê? Eu? Por quê? É que me disseram que você consegue aqueles comprimidos bacanas. Anfetaminas. Mas olha só quem acabou de chegar. Que surpresa boa. A primavera do meu coração. Eu pensei que estivesse de férias bonita. Você vai dizer que eu sou uma romântica, mas eu tava com saudade do meu negro. Eu também senti muitas saudades, meu amor. Olha só. Olha só. Olha só que pele tão macia. Você gosta? Eu adoro. Eu adoro. E essa pedra aí? Faz parte do lucro de um negócio que eu estou a ponto de recusar. De recusar? Mas por quê? Pois olha, eu adoraria que você me desse pedras como essas aí. Que me levasse a restaurantes caros e todos os lugares. Eu até faria um negócio. Mas... Com certeza, o Guera... Não vai permitir. Vai me dizer que não é capaz de convencer o Guera. Pois eu... Adoraria... Tudo que meu rei... Fizesse pra agradar a sua rainha. Olha... Eu pensei que chamavam você de negro por causa da cor. Hum... Tem uma boa notícia, Dias. Conseguiu a identidade do maior? É... Esse... Esse sujeito é um mito. É como um baú no final do arco-íris. Não, ele não é um mito. O fato de não ouvir falar dele dentro do grupo somente significa que o grande Dandy continua sendo um Zeninguem. Pois se der tudo certo, esse Zeninguem aqui vai capturar o Guera e o negro em um mesmo evento. Ah, muito bem, muito bem. Mas como você pretende fazer isso? Me uni ao gato. E já expus o plano pra poder gerar outra vez a aliança com o Guera. Imagina isso, fazer uma grande luta pra poder lavar o dinheiro. Bem, afinal de contas, são milhões e uma infinidade de apostas sujas. Hum... E como você pretende convencer o Guera disso? Hum... Eu não sei. Chame de intuição. Mas depois de me unir ao gato, ficou claro a rivalidade entre eles. É algo que não será deixado de lado assim tão facilmente. Hum... Investigou algo do gato? Ah, sim. Olha só. Dá uma olhada nisso. Wilfrido Lopes, conhecido como o Gato. Foi campeão mundial de peso pena em 88. Famoso por aquela luta em Las Vegas, você se lembra? Kid Montana. Exato. Nocauteou o campeão invicto, não foi isso? Sim. Acontece que sua carreira terminou, se não me engano, em 95, quando... um soco na clavícula direita o forçou a se aposentar. Certo. Como sabe, a partir daí, iniciou uma rede de... cassinos e apostas, a maior do país. Ele é promotor de eventos esportivos legais e ilegais. Ele foi visto em eventos sociais conversando bastante com empresários, com políticos e celebridades. Viver na alta sociedade, Danny, apesar dele vir debaixo. Meu querido Dias, o gato nesse momento é o nosso melhor aliado. Eu também acho isso. É já de Birmanis, compadre. Isso não se encontra em qualquer lugar. Isso só tem lá na... Birmanis. Isso, isso. Os olhos de esmeralda, os dentes de marfim. É o elefante da abundância. Nossa, compadre, é muito lindo. É muito bonito. Mas que se deve esse presente, se o meu aniversário ainda não chegou? Acontece que eu estou a ponto de fazer um negócio muito importante com um colaborador que está disposto a limpar 100% do nosso dinheiro. E nos livrar desse tal problema imediatamente. E mais uma coisa, a comissão é excelente. Ele tem um negócio perfeitamente armado. Esta é a solução para substituir as casas de câmbio, compadre. E quem é esse colaborador? Um dos reis magos? Não, compadre, não. Esse alguém, esse alguém quer nos conhecer pessoalmente. Você não acha estranho, negro? Que queira negociar, fazer um negócio assim, sem nenhum tipo de condição? Não, compadre. É um bom negócio. Você acha que se não fosse, eu estaria aqui? E então? Vamos vê-lo? Saúde. Ei, já é minha vez, muda. Ai, Alex, eu acho seus programas muito chatos. Se os extraterrestres realmente existissem e morassem no planeta Terra, você acha que a gente não ia saber, não? Ah, é sério, me dá o controle. Ah, você quer? Então pega. Ah não, Alex, meu celular não. Me dá. Me dá. Alex, para. Para, me dá meu celular, moleque. Para com isso. Então você gosta dele? Me dá. Me dá, Alex. Me dá agora. Vai seguir a tradição da vovó, do beijo francês? Vai logo, Alex. Você é muito chato. Me dá esse celular agora. Me dá. Alex! Mas será que vocês dois podem parar de brigar? Já que gosta dele, deveria fazer alguma coisa, não é? Ao invés de ficar aqui parada. Para de ser exagerado. Oi, Let, como vai? Oi, Jorge. Ah, a Marcela já foi. Marcela? Não veio procurá-la? Não, não, não. Eu não vim procurar a Marcela. Aliás, eu queria falar com você. Eu queria mostrar uma coisa, olha. Fusão intergaláctica? É. O Alex desenhou isso e está vendendo pela internet. Dá uma olhada. Estão fazendo sexo. Bom, se chama exofilia. E várias mães do colégio do Alex viram e agora querem suspendê-lo. Mas não podem suspendê-lo por isso, por favor. São apenas quadrinhos, não é? É. Ou podem? Mas elas dizem que é pornografia. Ai, por favor. Isso não é pornografia. Isso são apenas desenhos. Então, não são meus argumentos, são os delas. Na verdade, eu tentei acalmá-las, mas... Eu acho que você e o Pepe tem que falar com o Alex. E aí, Trico? Que mistério é esse com essa sacolinha aí? Nada, não é nenhum mistério. É só um presente pra minha fidela. E pra Maria Luiza? Não tem que tratar as duas da mesma forma? Bom... Na verdade, é... É um dicionário. Acontece que eu fiquei... Surpreso, fiquei admirado... Quando eu ouvi você falar com o gato. Impressionado. Impressionado? É uma impressora que vai na água? Impressionado. Pera aí. Tá, procura aí. Impressão... Deixa eu ver... Impressionado. Admirar alguém ao extremo. Quando lhe deram a notícia, ficou impressionado. É isso aí. Ficou surpreso. E olha, se eu quero me superar antes que as minhas mulheres me deixem... Eu tenho que aprender alguma coisa, né? Ah, Trico. Impressionado? Surpreso? Encontro as cegas. Eu quero falar com você. Mãe, o que tá fazendo? O que você tá vendo aí? Não estou vendo nada. Era uma página de videogame. Eu quero ver. Por favor, pode me mostrar agora mesmo. Não, mãe. Sai do meu quarto, por favor. Mas você sabe que nós temos que ter uma conversa, tá? Sim, mas depois... Eu já me cansei desse joguinho. Não gosto de mistérios. Então desembucha. Quem diabos é esse cara? Quem estamos esperando? Gato! Não, não, não. Por favor, negrinho. Diz que ele entrou por pura coincidência. Não é ele que estamos esperando. Mas olha só. Parece bem recuperado, Guerra. Porque a última vez que nos vimos estava, digamos, sem cuecas. Número um. Ninguém me faz esperar. Dois. Eu não tenho negócios pra falar com você. E muito menos fazer negócios. Negro. Se eu soubesse que ele era o seu novo sócio, eu nem teria vindo. Abra, antes que isso acabe mal. Olha só, negro. Esqueça de fazer negócio com o Gato e a sua gangue. Não sei o que vão fazer, mas você e seu amiguinho me devem dinheiro por me fazer perder tempo. Dinheiro? Desculpa, não foi o que a gente combinou. Não se engane, Gato. Não está no seu bairro. Se eu e o Dante oferecemos negócios, é o que a gente quer fazer. Negócios. É isso que dá a vir fazer negócios nesse bairro. Vamos. Tá aqui, ó. Isso é apenas uma parte do que tiramos da casa de câmbio. A outra parte está bem guardada nas casas de pessoas de muita confiança. Não sei como vai fazer isso, negro, mas consiga rapidinho. Não pretendo deixar um único centavo no meio desse bando de idiotas. Como dizem por aí, dinheiro se lava em casa. Olha aí. Guerra, com todo respeito... Com todo respeito. Cale sua boca. Me escuta, cara. Me escuta um minuto. É só o que eu peço. O que quer? Olha... Na minha opinião, você tem que aceitar esse negócio com o Gato. Bom, na minha opinião, tem algo por trás disso. Eu não vou permitir que você venha me dizer o que eu devo ou não fazer, tá bom? O dinheiro aqui é meu. O que é que você tá fazendo daqui, hein? Eu vou chamar os seguranças pra tirar você daqui e aponta a pé. Deixa isso e vai embora. Anda, anda. Fala com isso. Calma. O que você tá pensando, hein? O negro me pediu que ajudasse com a administração do lugar. Precisa de uma pessoa de confiança pra ajudar ele. Que confiança ele tá falando se ele acabou de te conhecer? Olha, eu não sei o que tá fazendo pra fazer uma lavagem cerebral no meu pai, mas... Ah, claro. Tá fazendo bruxaria, não é? É claro. Não, menina, imagina. Eu só quero ajudar vocês, não seja paranoica. Ajudar até parece. Que demora, hein, loiro? Tá demorando muito, hein? É melhor ir embora rápido. A gente se vê depois. Conseguiu o que eu pedi? Não... não vai me cumprimentar primeiro? Oh, Esquimal. Conseguiu ou não? Olha... Por causa dessa maravilha, as meninas do Sexy Hall estão como estão. Mas... primeiro, o principal. Quanto? Já que é pra você, eu faço só por quinhentos. O quê? É o preço da beleza, beleza. Já que é pra mim, não pode me fazer fiado? Só dessa vez, hein? Olha... Amaranta, eu gosto muito de você. Mas por experiência, vender fiado à família do Chueco não é bom negócio. Mas se... Se você tiver uma outra maneira de pagar... Aí eu posso pensar. Eu fiz tudo o possível. E só o que consegui foi uma bronca do Guera. E o que o negro te falou? O que ele ia dizer? O medroso ficou quieto, como sempre. Então vamos ter que procurar outra estratégia. Você não consegue perceber? Se continuar insistindo, só o que vai conseguir é que o Guera fique mais bravo ainda. Dejanira. Dejanira. Filha, filha, vem aqui. Olha... Eu preciso que você vá falar com o Melonita agora mesmo. E eu não sei como você vai fazer. Mas ele tem que convencer o Guera a entrar no negócio do gato. Se não formos rápidos, o Guera vai lavar o dinheiro em outro lugar. E vamos perder a nossa comissão. O que foi? Você não está ouvindo o que eu estou dizendo? E por que você não pede pra Primavera e convencer eles? Mas o que a Primavera tem a ver com isso? O mesmo que tem a ver com a administração. Como é que você pode dar o meu trabalho pra sua amante, pai? Não, não, não e não. Eu não vou ajudar você. Pode se virar. Cuida da minha bolsa. Pega uma tequila e me leva lá dentro. E aí? Eu posso? O que aconteceu? O que houve? Eu estou de saco cheio de ser usada como isca. É isso que eu tenho? Por favor, Dejanira. Você não pode estar se achando tonta a ponto de ser abusada ou usada por eles. Você é muito mais do que um rosto bonito e se você fizer as coisas de forma inteligente, em breve vai controlar o bairro e provavelmente a cidade inteira. porque não faz o que o negro pediu. Afinal, pra você, pedir isso ao Menonita é como tirar doce de uma criança. Tá? Mas se eu conseguir que o Guera faça negócio com o gato, eu quero algo em troca. tá bom. Tá bom. Alex? Alex? Abre essa porta. Eu também adoro. Somos super parecidos. Emília, o seu irmão tá trancado no quarto e não quer abrir. Tá ouvindo música alta de novo? É. E por mais que eu peça, ele não quer me obedecer. Mãe, ele deve estar se masturbando. Olha, o Alex não é mais criança. Apesar de parecer uma, ele não é mais. Ele já cresceu. Eu preciso falar com ele, Emília. Por que não vai você e bate na porta? Quem sabe pra você, ele abre. Alex! Alex, abre a porta, por favor. A mamãe quer falar com você. Alex! Alex, abre! Oi? Como sempre, bacana. Tchau. Pede licença pra entrar, né? Tenho que falar com você. Agora eu não posso. Eu tenho que fazer umas ligações antes que meu pai chegue. Olha, eu sei que tá brava comigo, mas me entende também, né? Eu fiquei muito chateada pelo Guera ter deixado meu pai de lado. E também você se comportou que nem um maluco neurótico. Eu já pedi desculpas. Tá, pediu, por isso eu tô aqui, Menon. Eu sei que tem toda razão em querer adiantar o casamento pra acalmar a situação entre os nossos pais. Eles já nem confiam um no outro. Menon convence o Guera a fazer negócio com o gato. É um excelente negócio. Então é por isso que veio. Seu pai te mandou. Claro que não. Eu vim porque eu quero ficar com você, por isso que eu vim. Dejanira, olha só. Com você é sempre assim. E depois, depois nada. Menon. Eu sei que tenho sido muito malvada com você. Mas... Mas também me entende, né? Eu te entendo. Eu sei que você quer um pouco disso. Mas se você quer que isso aconteça... Você vai ter que ser muito bonzinho comigo. E demonstrar... Do que você é feito. Eu trouxe umas amigas pra você. E quero que você pense em todas as coisinhas que gostaria de fazer comigo e com elas. E o que vai fazer pra convencer o seu pai. Agora me persigues. Eu te roloi por vezes. Um berço de tua boca. Agora suplicando vienes. Por que vienes com outra? Eu te mandava flores e regalitos. Me levantava bem tempranito... Glória. Oi, desculpa por te incomodar, mas eu estou procurando o Alex e queria saber se ele tá com o Luis. Não é pornografia. São só apenas uns desenhos que... Ai, Glória. Por favor, são só crianças. É completamente normal. Obrigada, Glória. Sim, obrigada. Oi. O que tá fazendo aqui? Eu estava morrendo de vontade de dar um beijo na minha mulher. O Alex... O Alex sumiu e não aparece. Que? Oi, mãe. Como você faz pra conseguir sempre o que quer? Sério. Quem me dera. Se sempre conseguisse o que eu quero, moraríamos em uma casa bem melhor. E não nesse chiqueiro. Mas pelo menos não ficamos na rua. Como faz para que meu pai sempre faça o que você quer? Seu pai... Ele não é muito diferente dos outros homens, tá? Os homens sempre pensam somente numa coisa. Mas como aproveita para que sempre pense nisso? Olha só, eles... Eles adoram pensar que são maravilhosos, que são grandiosos. É só agradar um pouquinho e você vai conseguindo. Mas tem que saber fazer. Mas tem que tomar cuidado. Pra que sempre fiquem querendo mais. Você poderia me ensinar? Ai, Amaranta. É que você tem outras... tem outras qualidades. Você é muito inteligente, muito bonita, muito simpática. Mas sou gorda e feia, né? Ah, não. Não é só o físico que importa, Amaranta. Pode ser uma menina muito linda. Mas isso não é o suficiente para conquistar um homem. Uma mulher que sabe conversar, ouvir, fazer seu homem rir, vale mais que dez modelos. E mesmo? E com sua personalidade não terá problemas. Obrigada por ser tão bacana comigo. E por que é que ninguém me disse nada? Pepe, isso são coisas de criança. É normal. Além disso, você tá ocupado. Eu não queria te preocupar. Olha, me desculpa, mas ele é meu filho, tá? Se desapareceu, tenho que saber imediatamente. Olha, pai, ele não desapareceu. Só fugiu porque a mamãe flagrou ele vendo pornografia e porque ele tá desenhando pornografia. É só isso. Emília, não são pornografias. Olha, depois a gente vê isso. Onde o procuraram? No bairro inteiro. Nos parques, nas casas dos amigos, por todo lado. Já chamaram a polícia? O quê? Mas a polícia... Letícia, isso... Isso é sério. Ele pode... Ele pode ter sido sequestrado, cara. O quê? Pepe, em quem anda se metendo para que ele possa ser sequestrado? Let, Emília, Lex, Dias. Preciso que mandem uma equipe de busca. Meu filho está desaparecido. Calma, Dani. Já passaram 24 horas. Olha, que se danem às 24 horas? Mandem seus melhores homens já! Você sabe muito bem que as coisas não são assim, Daniel. Procura ficar calmo, tá bom? Se você não vai me ajudar, eu mesmo vou procurar, tá bom? Tá pensando o quê? Além de querer roubar o Chueco, agora vai roubar a minha gordinha, é? Em primeiro lugar, eu sou a esposa do Chueco. Você é que sempre quis roubá-lo de mim. Em segundo lugar, eu não tenho culpa da Amaranta me preferir. Pelo menos eu não fico chamando ela de gorda. Não! É minha filha, eu a chamo como quiser. Pode ser sua filha, mas é minha amiga. Olha, Luiza. Se você se meter com a Amaranta, vai se arrepender pro resto da vida. Tá, Marcela. Assim que eu souber, eu aviso. Obrigada. Não está no parque. A Marcela também não sabe de nada. Onde estava, hein? Filho! Eu dei uma aula de artes marciais e alguns conselhos que precisava. Obrigada, Jorge. Obrigado. Por culpa daquele cara, nós ficamos sem um centavo. Hã? Você não ficava reclamando porque não tínhamos o que comer? Pai, esquece isso. Já passou, tá? Além disso, ninguém o obrigou a apostar. Por que tanta insistência? Hã? A De Janeiro está fazendo sua cabeça outra vez? O que vai fazer quando se casar? Você vai passar o dia inteiro na fila do pão, é isso? Ah, pai, essa é uma boa oportunidade de negócios. E é uma boa chance também pra mostrar ao gato que você está muito acima dele. Você não pode ficar com medo, pai. Além disso, se apostar no evento, vai poder ficar à altura dele. Essa é uma oportunidade muito cara, filho. É. Mas você tem muito mais do que naquela época. Se perder, perde dinheiro. Tá? Tá bom. Mas se ganhar... Ganha sua dignidade de volta, papai. A sorte está a seu lado há muitos anos. É que ninguém quer entender. Tudo o que estava fazendo era informar as pessoas que os extraterrestres, a cada dia, querem se reproduzir conosco para nos abduzir. Tudo o que estava fazendo era dizer a verdade. Olha, moleque, acho incrível que... queira conhecer mais sobre a sexualidade dos extraterrestres, mas também acho muito importante que você comece... a se preocupar pela sua sexualidade primeiro. Olha, a... a masturbação é algo totalmente natural. E é normal que queira começar a conhecer o seu corpo. A intimidade também é um tema muito... muito importante. E em algum dia, algum momento da sua vida, você vai conhecer alguém com quem você irá compartilhar. É... verdade que... o excesso de ejaculação afeta a medula espinhal? Não. Não? Então não acontece nada se fizer muitas vezes? Olha, é... É normal que você queira explorar o seu corpo, mas eu só recomendo que... que não exagere. Olha só, moleque... Por que foi falar com... com o Jorge e não comigo? Quer mesmo que eu fale? Sim. Por favor. Porque você está sempre trabalhando. E eu não queria ser um peso... ou algo assim. Alex... você nunca... nunca... será um estorvo para mim. Sabia disso? Me dá o de sempre, tá? Me dá o de sempre, tá? Tá bom? Como vai, Pentimetre? Continua com isso? Claro! E estou adiantado, viu? Eu quero saber. Olha só... Quando o expressor aumente que a consorte do asno é cinza escura... é porque eu sustento os elementos capilares na direita. Antes eu dizia... quando eu digo que a burra é parda... é porque eu tenho os pênis na mão. Acabou de ser aprovado, Trico. É, mas olha só... você sabe o que é um Pentimetre? Sim, é um ser bastante sofisticado... que se veste com muita elegância... É um metro sexual, é isso! Saúde! Tudo bem, mas por que estamos brindando? Sabe de uma coisa? Lá dentro estão o Guera e o Gato. E parece que estão chegando a um acordo! Espera, 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 Trico. Por que não me avisou? Teríamos que estar lá dentro, vendo como o dinheiro se move. Espera aí, mas como... Por que? Parece policial com tanta investigação. Eles vão contar pra gente, ah! Olha, Trico, pense um pouco. Você quer ficar de braços cruzados? Vendo como sua comissão vai embora e a sua hidromassagem cria asas. Quer isso? Não, 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 mas eles já estão lá dentro e o que... a gente pode fazer. Vamos. Vem. 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 Vem logo, vem! Vamos lá! Viram? O que custa nos comportarmos como gente decente e civilizada? O que é isso, felino? Está me chamando de indecente? Não, imagina, Guera. Mas você tem o pavio muito curto. Fica nervoso muito rápido. Ah... Bem... Pode abrir. O que foi agora? Bem, viemos ver como tudo está indo. Nós fizemos a ponte com o gato, então achamos que é justo... Não, esperem, esperem. Isso aqui não é para crianças. Vão se divertir com as garotas. Aqui é só para adultos. Não estão ouvindo, Guera? Saiam. Não, 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 não. Foi a gente que começou tudo isso. Não, não é correto, não. A gente não deve ficar de fora, não. Que isso? Espera, espera, espera. O único que me incomoda é o Manco. Podem deixar o outro entrar. Ela entende do assunto. Chico. Chico, eu lamento, amigo. Não, não. Escuta aqui. Vocês nem queriam esse negócio. Foi a gente que teve que ir atrás. Fica com esse maldito negócio. Por... Por que... Por que me chamou para vir na sua casa tão tarde? Porque você e eu temos negócios e já tenho como pagar. Tá, tá, toma aqui. Tá, tá aqui o que... O que você me pediu. Mas... Mas não conta nada para o Chico, tá? Não, ninguém vai falar nada para ninguém. É desse jeito que eu quero pagar. Esquimal! Me desculpa. Tem que ir mais devagar. Tem que ir mais devagar. Com licença. Cada um escolherá um lutador. Será lavada uma quantia previamente estipulada por ambas as partes, com as entradas VIP. Por fora dos cassinos do cavaleiro e dos livros caixa serão feitas as apostas a partir das necessidades de cada indivíduo. Sim, senhor. Muito bem. Combinado? Combinado, haverá uma aposta principal, que será entre vocês dois, onde vocês estipularão a quantia e será a partir da sua palavra. Amém. Muito bem. Muito bem, senhores. Eu peço que deem as mãos para formalizarem o negócio. Só mais uma coisa. Eu queria fazer uma contraproposta ao Guera. Estou disposto a modificar o lucro. Sessenta para você e seu pessoal e quarenta para mim. Olha só. Que gatinho lindo, não? Deve estar querendo algo. Nada que você não possa fazer. Se querem lavar seu dinheiro sistematicamente em meus negócios, de agora em diante, eu preciso que o maior participe do evento e venha fechar o negócio pessoalmente. E isso é algo que só você pode conseguir, Guera. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.